Salve, salve rapaziada, GGFoot na área, vídeo de hoje eu vou ensinar como contratar jogadores no UFL Lembrando que essa é uma versão beta, mas acredito que não deve mudar muito em comparação a versão final Então pra você contratar, você vai em mercado de transferência e vamos agora começar falando sobre cada carta A gente aí tem 4 modelos de carta, que é estilos de contratar essas cartas dentro do jogo A primeira carta são as de empréstimo, que você consegue contratar esses jogadores por empréstimo Você vai conseguir jogar 9 partidas com eles, depois eles vão embora do seu time Depois aqui, a segunda carta são as cartas de agente livre, que você vai aqui nos filtros e vai colocar em valor apenas agente livre Essas cartas aqui, você não vai gastar nada pra você contratar elas, elas são praticamente de graça Agora indo pra terceiro modelo de carta, que são uma das boas também, a gente vai começar com essas aqui ó A gente vai em opcional, ocultar disponível São as cartas que você vai conseguir contratar elas com CP e RP Pera aí, deixa eu achar uma aqui ó Ela deve estar bem mais pra baixo, porque elas são um pouco mais inferiores Deixa eu descer aqui Descer pra mostrar a vocês Aqui ó, vou dar um exemplo A gente tem aqui ó, cartas com CP Essas cartas são cartas até interessantes Como você pode ver aqui ó, a gente tem jogadores a ter conhecido Que é o Spicueta, o Belote A gente tem outros jogadores, o Beirard Essas cartas você não vai precisar ter uma reputação Você só vai conseguir pegar o seu CP e gastar e contratar ela Pera aí, deixa eu contratar um aqui Pra mostrar a vocês como é que funciona Vou contratar o Hakuna aqui ó Eu vou apertar aqui, eu vou contratar ele pro meu time Contratei ela, eu perdi um pouco de CP Lembrando que o CP você ganha concluindo o partido E eu vou mostrar depois como você consegue ganhar mais CP Agora a gente tem o último modelo de carta Que são as cartas aonde que você precisa ter CP e RP O RP significa um ponto de reputação Você vai ganhando ele jogando o partido O que significa isso? Que é como se você tivesse uma divisão inferior Você vai jogando, você vai aumentando os seus pontos Então o seu time vai ficando mais conhecido Então você vai ter um ponto de reputação pra você contratar um jogador top Exemplo, eu tô aqui ó, quero contratar o Mbappé Eu tenho pontos Eu tenho pontos pra contratar o Mbappé Então vou contratar ele aqui ó Contratei o Mbappé pro meu time Olha lá, eu perdi os meus pontos de RP e perdi também o meu CP Agora o Mbappé está no meu clube Então é isso rapaz, são quatro modelos de cartas E agora também eu vou mostrar como você transformar essas cartas em cartas especiais Por exemplo aqui ó, se eu ver aqui em loja de visuais Eu escolho, se eu tenho gasto cinco mil aqui ó Deixa eu gastar um aqui Abri agora E eu vou ganhar uns especiais nessas cartas Ó Abri um visual Vamos ver quem que eu tirei Ai, tirei um sobre o Salah Beleza Agora aqui eu vou mostrar como você coloca no seu time Exemplo ó Eu comprei o Mbappé aqui ó Mbappé já tá aqui Vou colocar ele no meu time Mbappé ficou no meu time Eu venho cá Ver visuais Eu tenho dois tipos de visuais Tenho esse visual aqui Que vai adicionar um bônus no jogador E tenho aqui o outro visual Que é só sobre atacante Eu vou escolher esse daqui Vou voltar Olha o Mbappé O Mbappé já ficou especial Entendeu? Depois também Vou mostrar aqui ó Você não consegue sair comprando vários jogadores Se você não tiver vaga no seu time Como você pode ver aí Eu tenho duas vagas Se você quiser comprar mais jogadores Você vai ter que ir lá no comprar vaga Que é segurando o RT ó Comprar vaga no elenco Você tem 7 Você consegue ter 81 Aí eu comprei ó Surgiu mais uma vaga Para me contratar Ou se não Você pode vincar E vender alguns jogadores Se eu quiser vender esse caro Eu vou vender E vou ganhar aquilo ali De CP Então praticamente O CP É a moeda Mais comum O RP Você vai ganhar nas partidas E o LP É uma moeda mais difícil Então você Como se fosse uma moeda paga Então A dica também É você guardar um pouco Seus LP Vamos lá Vou agora Mostrar aí na tela Quando você Acaba uma partida O que você ganha De moedas Aí na tela Está uma partida Que eu perdi Eu ganhei Isso De RP E de CP Uma coisa também Que eu vi que é interessante Você vem cá Em itens E você consegue Colocar alguns itens Para ajudar Igual ó Melhora De Experiência Que é o Que é o RP Ali ó Aumenta a experiência Recebida em partidas Ranqueadas em 50% Como você pode ver Lá em cima Tem um RP E um 27 No meu time Então eu já coloquei Eles E estou ganhando aí Nas partidas Depois aqui A gente também Tem As experiências No passe E tem uma aqui Também de CP Cadê Aqui ó CP Aumenta os créditos Recebidos Em partidas ranqueadas Em 50% Como você pode ver Lá Eu também tenho lá em cima Para 12 partidas Então É bastante Interessante você usar Esse consumível Se você quer Evoluir seu time Mais rápido E contratar jogadores Então rapaziada Espero que não ficou Nenhuma dúvida Curte o jogo E Apenas uma beta Também né Mas daqui a pouco Vai chegar a versão final E acredito que não deve Mudar muito Beleza? Se gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E fui Tchau 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 Tchau